Nivelamento Para evitar vibração durante os ciclos de centrifugação, é extremamente importante que a lavadora esteja nivelada. Caso atenda um chamado cuja reclamação seja vibração durante a centrifugação, proceda da seguinte maneira. Verifique se a quantidade e a distribuição da roupa na lavadora estão adequadas. Verifique se a lavadora está nivelada e apoiada nos quatro pés ajustáveis e se esses não estão soltos. Observe se as rótulas da suspensão estão lubrificadas. Certifique-se de que a tensão da correia está adequada. Para medir a tensão da correia, deve-se pressioná-la com o dedo polegar e medir seu deslocamento, que deve ser de aproximadamente 6 milímetros. Verifique se as varas de suspensão não estão invertidas, pois as molas traseiras são diferentes das dianteiras. A compressão das molas traseiras é maior para compensar o peso adicional do motor. Atenção! Os modelos 10.2 kg, com data de fabricação a partir de 27 de julho de 2007, são montados com dois tirantes na vara de suspensão. Para os modelos de 12 kg, não houve alteração para este item. Verifique se o aro de balanço não possui vazamento de água, pois acarretará em desbalanceamento, gerando uma trepidação ainda mais forte. Para sua melhor compreensão, siga a tabela conforme a seguir. Capacidade Lavadoras de 8 e 10.2 kg, peso total do aro de balanço, 4,250 kg. Tolerância de 90 gramas, peso máximo do aro, 4,340 kg. Peso mínimo do aro, 4,160 kg. Peso mínimo do aro, 4,800 kg.